Deixa eu voltar ao vivo aqui com a Italine Marques, ela vai trazer agora pra gente os detalhes de mais um caso de feminicídio que aconteceu aqui no estado de Alagoas. É mais um crime a ser investigado, um crime cruel, diga-se de passagem, né? Fala aí, Italine, traz o que você tem de informações aí, tá? Oi, amigo, mais uma vez, Fábio, boa tarde a você, boa tarde a todos. Pois é, um crime ocorrido, realizado com muita violência, porque essa vítima, a Erlane Adelino da Silva, eu não tenho a idade dela pra te informar, mas o que eu sei é que essa mulher foi atingida com uma pedrada na cabeça, um paralelepípedo, como a gente chama popularmente, né? Uma pedra muito grande na cabeça e não resistiu aos ferimentos, veio a óbito. Quem atingiu essa mulher, quem a assassinou, quem a feriu e assassinou foi o próprio companheiro, o José Cleonaldo Santana dos Santos. Essa mulher é natural, Fábio, de Igreja Nova, ela conheceu esse companheiro pela internet e os dois foram fazer um passeio em Piaçabu Sul, neste fim de semana. E estavam consumindo bebida alcoólica na casa de uma outra pessoa. Essa pessoa, inclusive, a proprietária da residência, que presenciou toda a cena do crime, disse que o José Cleonaldo pediu pra que a esposa parasse de consumir bebida alcoólica. E ela já estava embriagada, não atendeu o pedido e não parou de beber. E foi essa a motivação do crime, os dois iniciaram uma discussão, entraram em vias de fato e ele pegou a pedra que estava escorando a porta dessa residência, né? Utilizada lá pra escorar a porta e atirou contra a cabeça da própria companheira. Ela que não resistiu aos ferimentos, veio a óbito. Ele fugiu do local e a testemunha entrou em contato com a polícia, que responde por aquela área de Piaçabu Sul, no litoral sul, aqui do estado de Alagoas. É o 11º Batalhão da Polícia Militar. Essas informações são oficiais do relatório da Segurança Pública. Essa pessoa acionou, essa testemunha acionou a polícia, a polícia foi até o local, constatou o óbito da vítima e não prendeu esse criminoso. Pelo que eu sei até o momento, ele não foi preso, mas estava pra se entregar, Fábio. Então é mais um caso de feminicídio registrado no fim de semana, por um motivo completamente torpe. Claro que nada justifica, mas assim, eles estavam consumindo bebida alcoólica. Ele pediu pra que ela parasse de beber, ela não o atendeu. Eles iam dormir lá na residência, então talvez por essa razão também ela não tivesse poupado e estava ali consumindo a bebida alcoólica sem se preocupar, sem maiores preocupações, porque eles não iam voltar pra igreja nova. Mas aí por essa razão ele acabou se aborrecendo e no fim das contas assassinando a própria esposa, Fábio. Eu volto ao estúdio com você.